Liga para a titia cristal, deixa titia cristal, eu queria ver o bicho que tu tem, qual é o animal que você tem, pergunta para ela, ela tem um au au, tu quer ver o cacá, o cacá dela, o au au? a dada e a la cacá, o bicho, a dada e? para quem? Você está falando com quem? ní, 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 ní. Alô! Fala com ele! Diz! Cadê o Cacá? Cacá, um boi! A gente escreve assim We're Hoss We're Hoss We're Hoss We're Hoss Vai, Tony Diz We're Hoss We're Hoss Aê, garotão!